O programa Beleza em Foco Especial, Fernanda Queola aqui na Loja do Barbeiro. Isso mesmo. Fernanda, alegria imensa de revê-la nesse momento super especial, que é na inauguração de mais uma Loja do Barbeiro. Você já conhecia a Loja do Barbeiro? Claro, eu conheço, amo a loja, estou muito feliz de estar mais nesse endereço. Inauguramos já uma no Barreiro, agora estamos inaugurando essa aqui no Rio de Janeiro. No centro de Belo Horizonte. E eu acho que todos os lugares merecem ter uma loja do barbeiro, né? Porque tem todos os produtos de beleza que uma mulher precisa, que os homens também precisam, os homens estão cada vez mais vaidosos. E a gente encontra tudo num só lugar. Então você sai de casa e você se resolve. Então, tanto para uma mulher que não é profissional, quanto para uma que é profissional, ela encontra tudo, ela fica linda, ela se sente bem, bem recebida, bem tratada. Não tem desculpa de não estar belo e diva hoje em dia. Não, não tem desculpa e tem produtos de todos os preços, o que é mais importante para todos os bolsos. Maravilha. E nesse momento de crise, logicamente, a gente encontra preços especiais, né? E como as pessoas estão buscando preços e qualidade, que vai encontrar tudo isso. Preço e qualidade na loja do barbeiro. Isso, isso mesmo. É uma preocupação, né? Os consumidores estão cada vez mais exigentes e as marcas estão atendendo a esse critério, né? De fazer produtos bons, com preço acessível e com qualidade. Sem perder nada, 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 nada para as marcas que vêm de fora. Então as marcas nacionais estão incríveis, com preços ótimos. E o segredo da beleza, né? Logicamente, exige produtos de qualidade, produtos que realmente dão resultados no seu dia a dia. E aqui na loja do barbeiro a gente encontra esses produtos também. Mas fala para os nossos telespectadores esse segredo da beleza, do dia a dia, dos cuidados que cada mulher deve ter. Eu acho que os cuidados, assim, eles variam de mulher para mulher. Porque cada mulher sabe onde o calo aperta, vamos dizer assim. Tem mulheres que se incomodam mais, por exemplo, com cabelos brancos, né? Já chegou a uma certa idade. Tem mulheres que são mais incomodadas com unhas, né? Então, assim, os produtos variam. Então, por isso que é bom você ter uma loja multi como a loja do barbeiro. Porque não é uma loja específica. É uma loja que tem tudo. Você se resolve aqui dentro. Tem produtos para depilação, que são os incômodos. Nossa, pelinhos são horríveis. Tem produtos para cabelo. Tem produtos para unhas. Tem produtos para tudo, para tratamento de cabelo. Entrou aqui, acha tudo. Ah, entrou, acha tudo. Tudo, tudo, tudo. Maravilha. Agora, passa um recadinho aí para aquelas mulheres que ainda não conhecem a nova loja do barbeiro, que é aqui na Rio de Janeiro, 303. É muito fácil, é bem central aqui em Belo Horizonte. Bem central. Meninas, olha, a loja do barbeiro na Rio de Janeiro, 303. Então, uma loja linda, uma loja enorme para vocês. Então, tem vendedores agora preparadíssimos, esperando todo mundo para chegar, ser bem atendido, comprar, avaliar os produtos. Tem também hoje uma grande festa aqui. Espero vocês. E, no mais, é isso. Ser feliz e ser bonita. Exatamente. Agora, ontem você estava em Cuiabá, naquela festa maravilhosa, né? Que teve como intuito ajudar as pessoas. Você não para, né, menina? Ai, graças a Deus, né? 298 anos da cidade. Fui muito bem recebida. E foi uma honra para mim ser convidada para comemorar esses 298 anos. Porque é um marco na história. E eu sei que tudo que a gente fez ontem vai ficar registrado para a posteridade, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar lá. E de dar o próximo, não tem coisa melhor, né, Fernanda? Não, não. E o show foi lindo. O Zezé, o Luciano, brilharam. Foi um show gratuito. Então, as pessoas se divertiram muito. Eu também me diverti muito. Foi muito divertido. Foi muito legal. Isso é importantíssimo. Então, gente, o programa Beleza e Foco é isso. É beleza e formação. E você vai encontrar tudo aqui na loja do barbeiro. Então, não perca mais tempo. Vem correndo aqui para a loja do barbeiro. Então, vem com a gente. Agora, eu estou vendo ali um anjo. E estou vendo um rapaz ali bacana. Vem cá. Faz favor. Gente do céu, o que é isso? Aqui, ó. Voltei. Voltei. É uma marca maravilhosa. Nós podemos ver aqui, né? Que está brilhantando nesse momento especial. Né? E tratando de homens. Os homens hoje estão tudo metrosexuais. Estão cuidando demais. Fala para a gente sobre a importância dos homens hoje terem esse cuidado especial. Não. Eles estão super se cuidando. E eu acho que isso é importante. Porque as mulheres merecem, né? Não são só as mulheres que têm que se cuidar. Poxa. Os homens também têm que se cuidar. E não quer dizer nada, assim, além disso. As mulheres querem que os homens se cuidem para elas se aproveitarem também. As mulheres querem o homem cheiroso, bem cuidado. Fica aqui no meio dos meninos. Os meninos. Então, as mulheres querem os homens bem cuidados. Fala um pouquinho sobre a importância desse cuidado especial. Então, a gente tem que ter esse cuidado especial porque elas também têm, né? Então, elas merecem também sentir a gente cheirosinho, né, Fernanda? Claro! Poxa, não tem jeito. Barba parada, cabelo cortado. Estou vendo aqui para fechar aqui com os produtos especiais, com essa data maravilhosa, né? E lembrando, gente, Rio de Janeiro 303 é o local certo onde você vai encontrar produtos de beleza para cuidar dos homens, das mulheres, das crianças, né? Cuidar do seu visual. Um grande abraço. Dá um tchauzinho para o povo aí. Vem, 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 vem para a Lodja do Barbeiro! Vem, 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 vem!